O boteco tá fechando, o garçom já tá mandando a gente embora Olha, no relógio já é cinco horas, tô bebendo desde as nove Parece que eu comecei agora Ainda falta muito pra eu ficar bêbado, ainda falta muito pra eu ficar louco Ah, uma noite pra mim é pouco Ainda falta muito pra eu ficar bêbado, ainda falta muito pra eu ficar louco Ah, uma noite pra mim é pouco, é que hoje é um dia especial É dia dez, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento Sou peluché, é dia dez, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento Sou peluché, com espelho, no teto, com vidro, com tudo O AFP vai ser no apartamento Sou peluché, com espelho, no teto, com vidro, com tudo O AFP vai ser no apartamento Sou peluché O boteco tá fechando O garçom já tá mandando a gente embora Olho no relógio, já é cinco horas Tô bebendo desde as nove Parece que eu comecei agora Mas não falta muito pra eu ficar bebo Mas não falta muito pra eu ficar louco Ah, uma noite pra mim é pouco Mas não falta muito pra eu ficar bebo Mas não falta muito pra eu ficar louco Ah, uma noite pra mim é pouco É que hoje é um dia especial É dia dez, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento Sou peluché, é dia dez E o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento Sou peluché, é dia dez E o que é que aconteceu? Papai recebeu É dia dez, e o que é que aconteceu? Papai recebeu É dia dez, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento Super luxo, com espelho no teto Com hidro, com tudo O AFP vai ser no apartamento Super luxo, com espelho no teto Com hidro, com tudo O AFP vai ser no apartamento Super luxo